Olá, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem exposições, oficinas e muitas curiosidades. As atividades são realizadas em mais de 500 municípios até o próximo domingo. Em Brasília, a repórter Carolina Monteiro mostra os insetos aquáticos que vivem nos igarapés da Amazônia. Insetos bem pequenos que vivem na água são apresentados aqui na Semana de Ciência e Tecnologia. A iniciativa é do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e quem explica para a gente como é o projeto é a pesquisadora Ruth Kepler. Bom, primeiro, que tipo de inseto a gente está trazendo aqui para a Semana de Ciência e Tecnologia? Aqui a gente está mostrando os insetos aquáticos, exclusivamente aquáticos. E no caso, muitos deles vivem na Amazônia? Sim, todos eles vivem na Amazônia e são exclusivamente aquáticos de ambientes que a gente conhece lá como igarapés. Esses insetos, na verdade, eles se desenvolvem em rios também, rios, em poças, onde houver água eles estão se desenvolvendo. Até em pequenos ambientes como os fitoteumatas, que são plantas que acumulam água em suas axilas e servem de ambiente para desenvolvimento desses insetos, desses pequenos insetos. Por que é importante apresentar esses insetos para a comunidade, para os jovens, as crianças que estão vindo aqui na feira? Então, o que a gente pretende aqui com essa amostra é compartilhar o trabalho que está sendo desenvolvido no laboratório de insetos aquáticos do INPA, dentro da coordenação de biodiversidade. Então, a gente traz aqui uma pequena amostra desses insetos, de forma que a gente possa compartilhar e incentivar, então, esses alunos no conhecimento da ciência que a gente está desenvolvendo lá, dessa ciência básica que a gente está desenvolvendo na Amazônia e dentro dessa coordenação. E dessa forma também é possível incentivar a preservação ambiental, uma vez que você mostra para as crianças, para os jovens, para a comunidade, que um ingarapé, por exemplo, não é só um ingarapé, ele tem toda uma vida nele, é isso? Exatamente. Então, o importante disso é estimular essas crianças no aprendizado, no conhecimento, para que eles possam entender que tudo há um equilíbrio. E dentro desses sistemas, se não houver esses insetos que têm todo um trabalho, cada um tem um trabalho a desenvolver. Então, uns são construtores, outros são decompositores, outros são predadores e isso torna o ambiente equilibrado. Muito obrigada pela sua participação e mais informações aqui no estande do Instituto, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ou ainda na página eletrônica www.insetosaquaticos.impa.gov.br. Carolina Monteiro para a TV NBR. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, aqui em Brasília. E você também pode acompanhar a cobertura completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia pelas redes sociais. Acesse youtube.com.br tvnbr, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Abertura